A NDTV não para, é novidade o tempo todo, como o novo Balanço Geral. A mesma credibilidade de sempre, mas com um visual bem diferente. Gostou do novo cenário, Polito? Se gostei, eu adorei. Tenho certeza que você vai gostar ainda mais. Está no ar o novo Balanço Geral, com Rafael Polito. De segunda a sexta, às 11h50. E vem muito mais novidades por aí. Porque piscou, a NDTV mudou. Fique ligado. Fique ligado.